Venho a Ti, Senhor Muda-me, renova-me Pela graça que somente encontrei em Ti Agora sei que as debilidades que há em mim Não prevalecerão Pelo poder desse amor Abre-me Com Teu amor me envolve Oh, Senhor Toma-me Perto quero estar E por esperar novas forças Mas eu terei E me levantarei Como água voarei Pelo poder desse amor Pelo poder desse amor Pelo poder desse amor Eu quero Te ver Face a face, Senhor E conhecerá sim Mas de Ti Mas de Ti É em mim Prepara-me Prepara-me, Senhor Cobre-me Cobre-me Com Teu amor 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 Levantarei como ar e aboarei Pelo poder desse amor 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 Seu amor Testigo infantil Tente amor SEO Testigo infantil your butt SEO Senhor Testigoえー Este amor calculator Testigo infantil Amor Amor Amor